Com esses exóticos deliciosos como o tamuatá, o mapará, a pescada branca, a pescada gó, popularmente conhecida, a pescada amarela, a sarda, a raia de água doce, o pirarucu também é uma espécie que a gente teve inscrição e que habita aqui nessa... Houve um processo de preservação da espécie e ele habita aqui nessas águas, o boto cor-de-rosa aqui é uma espécie que está inscrição e também habita aqui nessas águas, tá pessoal? E várias espécies de camarões regionais, de água doce, deliciosos, né? Inclusive hoje eu tive a oportunidade de provar um camarão muito gostoso, delicioso, que é a vida dessas águas, né? E aqui tem a... né? Então é muito importante a preservação dessa baía também, né? Dessas águas aqui, porque parte dessas águas evapora, né? Transformam-se em nuvens, as nuvens precipitam-se, né? Formando chuvas e as chuvas molham a floresta, né? Então ela tem que se manter, tem que receber essas águas de chuvas para se manter preservada, porque a questão da responsabilidade da sustentabilidade ambiental de uma floresta dessa é muito grande, né? Porque além dela sustentar e preservar várias espécies vegetais, né? E ela também, ela é responsável pela preservação de várias espécies de animais silvestres, né? A quantidade incondicional de animais silvestres, né? Então tudo isso é muito importante para a segurança da vida no planeta, né? A interdependência da Bahia com a floresta de silvestre, né? Aí a embarcação aqui dos carapós, ela vai lá na frente, daqui a pouco eles vão fazer um retorno E passam novamente aqui pela frente, aqui da... Passam novamente aqui pela frente aqui da... Do Cais, aqui da estação, então eles vão um pouco mais na frente, vão na área do... Mais ou menos, passam na frente do Forte Castelo, da Casa das Onze Jamelas, né? Para quem não sabe, pessoal, o Forte Castelo foi a primeira edificação realizada aqui no Pará Isso remetendo a meadas da primeira metade do século XVII, aproximadamente 400 anos atrás Que os portugueses descobriam essa área aqui da Amazônia Regional Legal Brasileira E aí a gente, vocês podem... Eles vão mais nessa parte aí, passam por essa parte que a gente está vendo, essa embarcação Essa aqui é uma embarcação que ela está indo agora para a barcarina Inclusive, várias pessoas vão trabalhar em marcarina, em empresas como, por exemplo, a Albrais Porque o horário é muito variado Tem grupos que vão pela manhã, né? Aí outros que vão à tarde, outros que vão à noite E é um trabalho, assim, incessante, né? São empresas que fazem exploração mineral E utilizando também a conservação da sustentabilidade ambiental Um exemplo disso é a Albrais Aqui a embarcação, se vocês estão vendo essa embarcação O pequeno porte Essa embarcação é uma embarcação de pesca E geralmente ela faz isso Ela vai e leva produtos daqui de Belém Lá para as ilhas, né? Realmente mais produtos industrializados E traz produtos como, por exemplo, o açaí, o coco-açu, o vacuri, papucuia e assim por diante Farinha, farinha de expulsão, mini farinha d'água, né? Que é uma farinha muito gostosa Farinha de bumbum também chama Farinha muito gostosa, assim, com amarelada Deliciosa Aí trazem para a casa as ilhas Tá certo? Então tudo isso é utilizado São aplicabilidades que são utilizadas aqui nesse idioma, tá pessoal? Então existem várias aplicabilidades Aquela embarcação que vocês estão vendo lá Uma embarcação está indo agora para a Marcarina Transportando pessoas daqui de Belém para a Marcarina Aproximadamente daqui uma hora de tempo eles chegam em Marcarina E aquela outra embarcação ali já está voltando Basílias trazendo especiarias de lá, né? Por exemplo, açaí, cucuia, farinha de cubo Que é uma farinha regional aqui da Amazônia Muito gostosa Trocante, deliciosa